Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Como vocês estão? Como vocês passaram? Eu aqui, graças a Deus, estou bem. E passando pra mais um vídeo aqui no canal da Marzília. E hoje o vídeo, pessoal, vai ser diferente, né? Não vai ser lá na Chacrinha, nem aqui na minha casa. Tô saindo daqui agora. Vou lá pra casa da minha irmã Lia, eu e a minha irmã Fátima. Nós vamos ver se nós fazemos isso pela marido. E chegando lá, eu mostro pra vocês, viu, pessoal? Então, que Deus nos abençoe. A cada um que chegar aqui nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua curtida. E se você puder compartilhar, vou ficar muito grata a você. E bora avante, né, pessoal? A prosseguir a essa caminhada, né? E que Deus nos abençoe. Bora lá, então, pro vídeo? Vamos lá! Vai erradar essa caminhada tudo na escola. Só sei que não foi. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui, ó. A Lia tá lavando o banheiro. É a mulher trabalhadeira, pessoal. Pra ela não tem dificuldade, não. A mulher fica muito bagunça levando. Já limpou a casa, né, Lia? Deu uma arrumada. Deu uma arrumada aqui na casa. Tá tudo organizado. Agora tá lavando o banheiro. Pode terminar aí, Lia. Olha aí, pessoal. Aqui tá o trigo já, né? Preparado. O fermento que eu comprei lá na padaria, perto de casa. Os ovos, os trigo. E aqui, ó. Já chegamos na casa da Lia, como eu disse, né? Ela já tá ali lavando o banheiro dela. Tá tudo organizado a casinha dela, pessoal. Olha aí. Muito arrumadinho já, né? E eu vou fazer o... Espera a marido, a Fátima ali, pessoal. Aqui, pessoal, eu tenho quatro ovos. Aqui eu tenho um copo de óleo. Eu não ia usar manteiga. Até então não tinha, mas minha irmã comprou. Eu vou apanhar um pouco. E dois quilos de trigo. E aqui eu já coloquei sessenta gramas de fermento. Então vamos começar a apanhar. Vou pôr açúcar. Ó, vou pôr duas canecas e meia dessas aqui. Gente, eu nem sei a medição dessa canecinha aqui. Quatro ovos. Vou dar uma mexida aqui boa. Vou pôr. Vou pôr também... Deixa eu pôr a manteiga. Eu gosto aqui de manteiga. Muito não, mas vou pôr um pouco. Porque eu não ia pôr nem manteiga. Vou pôr o óleo, que já põe no copo, vou ter que pôr, né? Senão vou botar o copo de volta lá, né? Aí vou mexer. Esses ovos aqui é o caipira, que a irmã Vera deu. Deus abençoe você, irmã Vera. Muita prosperidade aí na sua chaca pra você. Aí, pessoal, vou mexer aqui. Você põe essa receita aqui, gente, é a minha receita, né? Cada um faz do jeito que quer, né? Aí faz, todo mundo faz do jeito que quer. Pronto, pessoal. Agora o leite. Não, eu vou fazer diferente. Vou pôr o trigo de cima. Depois eu põe o leite. Um de trigo. Um de trigo. Mais um de trigo. Aí a gente deixa um pouco aqui pra ver. Coloca o leite, pessoal. Aí você coloca o leite aqui, né? Você mexe. Aí depois você vai dando ponto. Eu não sei onde tá o sal. Eu queria colocar uma pintada. Mas a manteiga tem sal, né? Aqui, ó. É, se a manteiga tiver sal. Não, não vai necessitar. Precisa não, porque a manteiga tem sal, né? Calor. Aí, pessoal. Olha aqui. Agora é a massa. Vai ter que mexer com a mão. Depois dá em volta. E eu mostro pra vocês. Aí, pessoal. Olha, a massa já tá ficando assim, ó. Né? Assiona ela aqui. Ficou bem amarelinha a massa, porque o ovo é caipira, né, Selene? O ovo caipira deixa a massa amarela, né? Pra fazer as coisas, né? Pra fazer as coisas. Engraçado, pessoal. Eu não como galinha caipira, mas eu como o ovo. Estranho, né, Selene? Acho que é geninho, né? Tem pessoas que não comem a galinha caipira e comem o ovo, né? Eu mesmo tenho uma amiga que ela não gosta de coisa feita com o ovo de galinha caipira. Já como a galinha caipira. E eu sou diferente. Eu como galinha caipira, não. É, eu mesmo não vejo diferença do ovo caipira. Não, só sei que a gema é mais amarela. Mais amarela. Né? Mas eu acho que não tem gosto, assim, forte, né? Não, né? Nem fala. Ih, mãe, tá vendo? Olha aqui, pessoal. A massa já tá pronta, ó. Né? Já tá bonita, ó. Por quê? Só deixar descansar um pouco. Eu dou pena. E maçar os bolinhos peramaridos. Olha aí, pessoal. Bolo de aipim comprado, né? Vai comer agora. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o bolo de aipim feito na padaria, ó. É muito gostoso. Bolo de aipim. Você já provou? Vamos provar? Sim. Toma de pião, beleza. De pião. Também. Que bom demais, pessoal. É. Olha aí, pessoal. A massa já deu um tempo de mais de 20 minutos. Eu já vou... Começou a crescer, ó. Tá vendo? Eu já vou enrolar. Então, pessoal. Eu já comecei a enrolar a massa aqui. Mas antes de falar pra vocês, eu troquei a minha camiseta. Porque aquela tava grudando demais. A gente tem que ela se movimentando. É ruim. Aí minha irmã emprestou essa. Essa ela não deu essa pra mim. Aí, pessoal, ó. Eu já enrolei um pouco. Mostra aqui, Fátima. Tô enrolando, ó. E ele é espera-marido, pessoal. Porque a gente faz assim, ó. Ó. Olha só. Faz um nó, né? Faz um nó. E ele vira um bolinho espera-marido. Tá bom? Aí, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Não tem... Né? Pra enrolar, não tem dificuldade. Você só faz assim e dá um nó. E, ó. Coloca ali. E a massa tá crescendo, gente? Tá boa a massa. Aí, nós vamos enrolar aí. Depois não é mostra, Márcia. É assim, pessoal. Que ele fica, ó. Você que faz assim na sua região, comenta aí. Aqui, gente. Nessa panela eu coloquei açúcar. Eu vou fazer uma calda. E se não ficar bom, né, Fátima? Nós vai colocar o... Leite condensado. Leite condensado, pessoal, ó. Olha aí. A Maria de Fátima agora que tá enrolando aí, ó. Olha aí o tanto que já tem, ó. Vendo? Vem quando volta. Minha cama já cresceu aí. Já tá crescidinho, pessoal, ó. No ponto de colocar já, ó. Olha aí, pessoal. A Maria de Fátima não quer que eu queime o açúcar. Diz que quer clarinho. Então, eu tive que... Tava começando a dourar e eu tive que parar. Aquela que é a calda clarinha, pessoal. Essa mulher reclamona. Pensa, pessoal. Como que essa mulher reclama? Como que essa mulher é brigona? Olha. Ela tá aqui brigando. Por quê, Fátima? Você tá brigando comigo? Porque a frente da mãe dela é muito grande, pessoal. Olha aí, pessoal. Ela não gostou do meu espera-marido, pessoal. Olha. Olha a mãe que ela tá fazendo. Olha a mãe assim, delicadinha. Olha a mãe que ela tá fazendo. Não, pessoal. Tem que ser grandão assim pra ele render o serviço, gente. Não, é mais pequenininho. Olha aí, que lindinho, gente. Olha aqui. Fala pra mim. Olha o dela, ó. Só sabe brigar, pessoal. Apaiou essa mulher pra trabalhar, já começa a brigar com a gente. Eu nunca vi. Não é verdade, Lia? Só foi apoiar ela pra trabalhar. Porque é mais pequenininho, pessoal. Ele é mais gostosinho pra comer pequenininho. Bem mais gostosinho. E rende mais. Não, pessoal. Grande assim, ó. Você coloca um só na boca, já enche. Maria Brigona, vai aí fazendo aí, enquanto eu tô fazendo a calda. Ainda tem que colocar também o óleo pra esquentar, que tem que tá bem quentinho. Aqui, gente, nessa panela eu já coloquei quase um litro de óleo. Só foi tirado um copo pra apoiar na massa. E aqui continua o processo, mas ainda não ficou muito branquinho, igual ela queria, não, pessoal. Tá bem? É que ela já tava pra queimando o açúcar, já? Verdade. Já tava quase queimando. Você não óleo queimando, minha filha? Eu não quis continuar. Põe aí aquela panelinha ali e vai fritar bem. É, porque você não pode apanhar o óleo numa panela reganhada, porque senão o óleo espalha. É. Tem que ser numa panela mais... Você disse não. É, tô te falando, minha filha. Aprende que... Olha, pessoal, tá vendo? Ó, deixou tudo pra mim terminar, ó. Deixe de jeito. Ó, pessoal, eu massei. Eu ajudei a metade aí, então agora é hora dela apanhar a mão na massa, né, ó. Minha menina tá ali com as massinhas dela. É, tá fazendo um show. Tá ali. Um show. Pelo menos fica quieta, né, Radar? Só assim pra ficar quieta, né? Senão não fica, pessoal. Puxando alguma coisa mesmo. Deixa que sai, senão... Não tem ninguém aqui, tá quietinho. Né, meu amor? Porque quando ela abriu um doce, cinco reais até, por ter que encostar, daí eu não peguei. Olha aí, pessoal, a marzilla já vai começar a fritar, né, marzilla? Olha aqui, ó, no óleo. Vamos ver se o óleo tá bom. Ok? Tá mais ou menos, pessoal. Aí ela tá fritando ali. Colocou ali, ó. A gordura esquentou bem. Peraí. Olha aqui, meu bolinho. Tem que abaixar o foguinho pra fritar bem fritinho. Mas não pode comer, não tá só doido. Olha aí, pessoal, a marzilla já começou a fritar o bolinho, né, marzilla? Já. Olha aí. Saindo fumaça. Olha aí, pessoal, já tá quase no ponto esses aqui, esses espera-marido, tá vendo? Eu já vou tirar essa remessa, né, pessoal, que já tá boa, ó. Bem fritinha aí já, ó. Pra vocês, ó. Tá vendo? Tá bem fritinho já. Apanhar aqui. Apanhar mais pra fritar, né, pessoal? Viu, gente, como é que ele fica? Depois nós voltamos, pessoal. Vou terminar de fritar aqui e depois nós voltamos. Olha aí, gente, já fritamos toda aquela vasilha ali, ó, né, e agora a faixa vai passar aqui na calda, né, e vai lá aqui. Olha aí, pessoal, vou colocar aqui já os bolinhos aqui na calda, ó, passar na calda. Olha aí. Olha aí, pessoal, já tá pronto aqui, né, os espera-marido, agora é só colocar o coco por cima. Já foi colocada a calda, tudo. Que é muito bom. Olha aí, pessoal, rendeiro esse tanto de espera-marido, ó. Muito espera-marido. Dá pra comer espera-marido por bons momentos. Bons dias não, porque acaba, né, daqui a pouco. Tem esse aqui também, ó, né, olha que delícia, pessoal, que fica, né? É só saborear agora. Coisa boa, né, gente? Tá com água, né, gente? Eu acho que tá bom. Olha aí, pessoal, como que ficou o nosso espera-marido. Muito bonito e muito gostoso. Gente, vocês precisam provar pra vocês verem como que isso aqui é bom. Hum, bom demais, pessoal. Ainda vai sentar aqui e vamos comer. Meus amigos, eu vou tomar aqui um refrigerante, né? Vou também comer o meu espera-marido, pessoal. Olha aqui. Olha que delícia, gente. Menino, isso aqui é bom demais. Faça aí na tua casa, tu vai ver. Hum. Um refrigerante geladinho, um café também. Mas eu acho que café é mais, né, Fátima, é pra coisa gelada, né? Uhum. Aqui. Aqui, pessoal, o povo faz muito esse espera-marido pra chá de fralda, aniversário, né, Fátima? Uhum, mas aí sai mais miudinho, né? Pra mais pequenininho. Pra mais pequenininho. Mas tem gente que gosta grande. Eu gosto grande pra adiantar. Mas, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Deus abençoe você chegar aqui no meu vídeo. Deus abençoe ricamente a tua vida. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua curtida, se inscrever no meu canal. E se puder compartilhar, ó, vai ser tudo de bom. Um beijo pra você, um grande abraço. Deus abençoe a tua vida. Aquele que chegar aqui. E aquele que já é meu amigo, também Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Foi isso.